Como foi o passeio aqui no Machu Picchu? Foi muito bom. Quando a gente chegou estava até um pouco nublado com neve, mas abriu o tempo e agora está tudo muito bonito. Conseguimos ver tudo que a gente queria, tirar todas as fotos que a gente queria. A Guia Liz também ajudou muita gente, muito boa ela. Recomendo muito vir para cá com ela. É um passeio que vale muito a pena a viagem. Obrigada demais!